Quanto de papel o Brasil produz por mês? De acordo com dados da indústria brasileira de árvores, foram mais de 5 milhões de toneladas de papel produzidas no primeiro semestre de 2018. Mais da metade foi vendida dentro do próprio país. As atividades que mais demandam papel são as de embalagem, escrita e impressão, fins sanitários, papel cartão e imprensa. No TRT2, o principal consumo é ligado à impressão. Mas a implantação do PJE trouxe uma diferença significativa nesse ponto. Quando as varas eram físicas, o consumo médio mensal era de 30 resmas por cada unidade. Hoje, nas varas mistas, esse número caiu para 20 resmas por mês. Já nas eletrônicas, são 10 resmas. Ou seja, uma vara mista e uma eletrônica juntas consomem o que antes era usado por uma vara física sozinha. Mas ainda é possível reduzir esses números com atitudes simples. Na hora de imprimir, configure sua impressora para utilizar os dois lados da folha. Evite impressões desnecessárias. Quando possível, reaproveite as folhas usadas como para um bloco de notas. Dicas simples e fáceis de usar. E aí E aí Tchau, tchau.